Em inspiração de mitos, fonte de muita admiração e temor, o vulcanismo permeia a história da humanidade e do planeta. Ele é o processo pelo qual o magma, vindo do interior da Terra, acende até a crosta, emergindo em superfície numa forma de lava até se resfriar como rochas vulcânicas. A vulcanologia é a área da geologia que estuda os fenômenos vulcânicos, envolvendo a formação, distribuição e classificação dos vulcões, bem como os materiais que são expelidos. Analisar essas formulações ajuda a minimizar riscos para a sociedade e compreender como ajudar a construir o mundo que hoje conhecemos. As atividades vulcânicas funcionam como janelas, pelas quais podemos ver um pouco do interior do planeta. Assim, são de grande importância para entendermos as propriedades do magma e fornecer dados para estudos químicos e físicos das camadas interiores da Terra. A formação dos vulcões ocorre principalmente nos limites de placas tectônicas. Em limites convergentes, onde uma placa submersa por outra, a placa inferior é lentamente derretida no interior terrestre. As rochas são transformadas em magma e que, por ser menos denso que as rochas de cima, escapa para a camada superior, formando uma câmera magmática que abre caminho pela crosta até a superfície, podendo ser liberado em relações violentas nas erupções vulcânicas e explosivas. Tais erupções têm um imenso poder destrutivo, que já foi capaz de destruir civilizações inteiras como Pompeia e Santorini, e é evidenciado de diversas formas. Como no lançamento de toneladas de rochas a quilômetros do céu, na liberação de nuvens de gases e detritos de rochas ferventes chamados fluxos piroclásticos, que podem chegar a 700 graus Celsius e ultrapassar 80 km por hora e até gerar raios, em suas cinzas, que podem cobrir o Sol por longos períodos, tornar solos inférteis e invadir o espaço aéreo. Além do derramamento de lava, que ameaça florestas e casas, os vulcões podem ser letais para as populações que vivem em seu entorno, podendo ou não dar sinais de uma nova atividade. Ao mesmo tempo, são responsáveis pela criação de ilhas e cordilheiras, dentre outros relevos, além de gerar solos férteis depois de seu material expelido ser decomposto. Quando duas placas se separam, no fundo dos oceanos, a atividade vulcânica expele magma, que em contato com a água resfira-se rapidamente, formando novas rochas como o basalto, por exemplo. Desta forma, a atividade vulcânica é essencial para a formação de novas rochas, minerais e solos. Como podemos ver, o vulcanismo tem papel fundamental, não apenas na formação das camadas rochosas do planeta, como também em suas demais dinâmicas, seja nas mudanças da atmosfera, afetando o clima com a liberação de seus gases, na composição e temperatura dos oceanos, ou nas diversas repercussões desses eventos na vida dos seres como parte de um sistema. E aí E aí E aí E aí E aí